Gente, eu não tô acreditando. Eu acabei de acordar agora. Que hora que é? Que hora que é? Acho que é umas 11 e pouco. 11 e alguma coisa. E a minha casa tá limpinha. Por quê? O doutor disse que arrumou. Olha. Ele arrumou, ó. Ele arrumou todo o sofá. Limpou toda a estante. Tá limpinho. Eu vou mostrar mais. Eu vou mostrar mais. Ele tá se escondendo aqui atrás de mim, ó. Mas eu vou pegar ele lá, ó. Ele lavou, limpou o fogão. Eu vou lá pra vocês verem. Surprise. Eu tive essa surpresa quando eu acordei. Olha, ele limpou o fogão. Ficou tão bonito. Ele fez café. Ele passou pano em tudo. Ele limpou aqui, ó. Ele colocou a cadeira pra cima e passou pano. E pra uma outra surpresa que eu tive, Ele ainda foi comprar caldo de cana e trouxe pastel. Ó, trouxe o pastel que eu tava com vontade de comer, que eu não como há anos. Entendeu? Fala aqui. Isso. Hoje é dia de comemorar. Eu acabei de acordar, ó. Ainda tô de pijama, meia, ó. Acabei de acordar e tive essa surpresa. Você acredita? Fala que, né? Tem que ganhar o Oscar. O Oscar. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vou pegar ele pra vocês. Ele sumiu. Foi lá pra fora. Vou chamar ele. Isaia! Vem aqui pra me mostrar a sua cara. Escuta, ela tá calçada, ele vem. Mas, eu tive essa ótima notícia. Agora, eu vou comer um pastelzinho, que eu não como também, ó. Tô sem comer massa, ó. Tudo que eu faço, eu não como. Eu só faço. Mas, eu vou... Espera aí. Então, gente. Hoje, eu vou abrir uma exceção e, olha. Vou tomar caldo de cana. E vou comer um pastel. Vou comer um pastel. E eu acho que ele... Vamos ver o que que ele é. Vamos ver. Tá molendo. De carne e queijo. Então, meninas. Eu vou engolir aqui. Isso daqui, vou tomar meu café, tá bom? Ó, minha casa toda limpa. Eu tô descabelada. Mas, eu tô feliz. Desculpa, eu esqueci de desligar a internet. O wi-fi. Mas, hoje, vai ser uma surpresa. Eu vou acordar aqui. Eu vou tomar um banho. E vou... Lá na frente. Ver a cara do tempo como tá, né? Hoje é sábado, dia 14. E vou descansar o resto do dia. Ó, porque... Tá tudo feito. Almoço tem que fazer, mas... Eu comendo esse pastel aqui, eu já vou comer. Só lá por umas 4 horas. Eu faço um lanchinho e já era. Ele supostamente já comeu dele lá na feira. Porque sábado aqui a feira é muito... Pastel. Muita coxinha. É mais é pastel. Tem uns japoneses que fazem um pastel maravilhoso. Aqui na feira. Então, fica assim de gente, ó. Comendo. Eu vou tomar o meu café. Esse foi um pequeno vídeo. Beijos. Muito obrigada. Curta aí o meu canal. Dá muita curtida. Muito like, tá ok? Se inscreva no meu canal pra quem não é inscrito. E tchau, tchau.